Agora o esporte vem de Guaratinguetá em São Paulo. A cidade recebeu a decisão da 16ª edição da seletiva de kart Petrobras. Os termômetros subiram dentro e fora da pista do cartódromo. 12 dos melhores kartistas da temporada estavam na disputa. Começou com 3 tomadas de tempo, cada uma com um formato diferente. Os karts foram montados e fornecidos pela organização com os mesmos motores e chassis bravar. Nesta primeira fase, o melhor colocado foi o paulista Vinícius Paparelli, com 16 pontos no total, seguido por Pietro Rimbano, com 15 pontos. Na sequência, os pilotos disputaram a primeira eliminatória, divididos em 3 grupos de 4. Foram 14 voltas disputadas. Paparelli, Rimbano e Mauro Auricchio foram os vencedores. No segundo dia de provas, o terceiro colocado na seletiva 2013, Rimbano, começou o dia perdendo para Auricchio, o italiano que veio com apenas um ano de idade morar justamente em Guaratinguetá, e que conhece o kartódromo como ninguém. Ele deu trabalho, mas Rimbano conseguiu se recuperar. O paulista Pietro Rimbano, de 16 anos, é o novo campeão da seletiva de kart Petrobras. Após dois dias de disputas, um traçado de 1.080 metros do Cartódromo Internacional de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, o piloto venceu a competição ao somar 45 pontos, contra 40 pontos do vice-campeão Vinícius Paparelli, que disputou o título ponto a ponto com o rival. Desde o começo eu vim me destacando nessa pista, consegui, desde o começo, estar sempre entre os três primeiros, isso contava muito, e foi uma disputa bem difícil, principalmente com o meu forte concorrente, que é o Vinícius. E a briga foi muito boa entre a gente, mas nessa última corrida eu vi que eu precisava chegar na frente dele, independente de qualquer outro resultado, mesmo se tirasse os dois em última, eu precisava ir na frente dele. E foi isso que me levou, mas consegui ganhar a última, que fiquei bem feliz e me levou a ser campeão da seletiva. Pois é, esse ano foi um pouco mais complicado para mim, como eu vinha correndo já de fórmula esse ano inteiro, só corri quatro corridas de kart, eu vinha para cá com o pensamento para ser campeão, lógico, tanto sempre, mas esse ano não deu, bateu na trave de novo, ano passado foi mais fácil para mim, pelo fato de eu estar correndo de kart, mas eu avalio como foi bom para mim, vim sempre na frente ali, nas corridas agora todas foram boas, e vamos lá, vamos para o ano que vem de novo. É, sim, a gente cometi alguns erros no começo da corrida, aí não deu para levar o título, mas a gente estava bem forte para conquistar o título, mas até agora tem o próximo ano, vamos lá. Rimbano faturou o prêmio de 60 mil reais, o maior do kartismo nacional, e ao lado de Paparelli, do Gaúcho Matheus e do Paulista Auríquio, participará do programa de orientação de pilotos, a grande novidade da seletiva neste ano, em que completou 16 edições. Ah, é bom o prêmio porque te leva ao turismo e te leva a fome, você vê o que você se destaca melhor, por exemplo, e você segue o rumo que, por exemplo, no turismo eu me destaquei melhor, você leva o turismo mais e é isso. Eu achei bem boa, porque até ano que vem eu não sei ainda o que eu vou fazer, e eu espero que isso me ajude a definir meu caminho para o ano que vem, se é a Europa ou o Brasil, tenho certeza que o Paulo e o Binho vão dar o maior apoio, eu achei muito interessante essa premiação nova, que não é só dinheiro, que muitas vezes você não sabe aonde investir no lugar certo, então acho que a premiação com essas palestras e tudo, treino, ir para a Europa, eu acho que vai ajudar realmente muito. Ter uma base na Europa para fazer tudo do Fórmula, para chegar em uma Fórmula 1, por exemplo, é uma coisa muito boa para um piloto jovem como a gente, que não sabe nem para onde ir, nem para onde começar, isso é muito bom. Olá, tudo bem? Eu sou o Hein Hansen, hair designer e tricologista aqui no Vimax. Hoje eu vou falar sobre um assunto que está bastante em alta agora, que é a suplementação alimentar ou suplementação nutritiva. É importante você buscar esses suplementos, esses nutrientes de fora, quando você não consegue ter uma alimentação adequada, ou querer adequar essa suplementação à sua rotina, ao que você faz de exercícios. Então todo mundo hoje toma um whey ou alguma coisa. E essas coisas têm nutrientes a mais do que a gente precisa às vezes. É importante você então ter, levar essas fórmulas ou essa suplementação sempre para um dermatologista dar uma olhada, ou seu cabeleireiro, ou nutricionista, para ver se você não está consumindo nada em excesso, principalmente no cabelo, isso pode dar algum problema. Às vezes pode causar uma molhosidade em excesso, às vezes pode causar algum tipo de distúrbio, uma caspa, um ressecamento no couro cabeludo, uma queda, uma fragilidade a mais no fio, e você está achando que é alguma coisa no seu dia a dia, na sua rotina, e não ligar essa suplementação a isso que pode estar ocorrendo. Até mesmo como espinhas, ou quem toma mesmo remédios desses para espinhas que dão um ressecamento na pele, às vezes costumam ter problemas de caspa. Então fica a dica para você que faz uso de suplementação, sempre está acompanhando junto aos seus profissionais da área de saúde e profissionais de beleza. Fica a dica para vocês. Muito obrigado, gente. Até a próxima. No próximo bloco a gente mostra uma prova de adestramento, modalidade olímpica do hipismo. E depois, Robson Faria fala de beach tênis, é só um minuto. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti